O maior comandante do Brasil, Shell de Avião! Tivemos um ano cheio de diversos acontecimentos. Algumas coisas podem não ter saído exatamente como planejávamos. E, com certeza, isso nos fez ainda mais fortes. Se você está comigo aqui, hoje você é o privilegiado. Então, vamos fazer neste momento um acontecimento inesquecível. Abrace. Beijo. Pule. Grite. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga que é importante para você. Há muito mais para agradecer do que para reclamar. Acredite. A partir de agora, tudo vai ser incrível. Só alegria, paz, vibrações positivas e muita emoção. Eu, Shell de Avião, aqui estou, no mesmo lugar de sempre. Volte com tudo, porque eu sei que 2019 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Faz o X! Faz o X! Faz o X! E faz o X! Fortaleza! 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 Uma alegria! Sinta a greve, pode se preparar! Sinta a pulsação, aumenta o sonho. Tá tudo bem Quem tá feliz aí é o Guadalão Quem tá rogante Vamos derrubar Fortaleza Tira o pé do chão e filta este refrão Mas é um Vai pro X Faz um X do Faz um Fortaleza Cada dia vai ser viante Faz um X do Ae Faz um X do Ae Faz um X E que a noite tá semelhante Faz o xiz aí Faz o xiz E que a noite Quem tá com o comandante? Faz o xiz aí Faz o xiz aí Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Feliz 2019! Valeu! Fereza, feliz da Inglaterra! Tinha um belo jovem! Tinha um belo jovem! Maravilha! Coisa linda, gente! Que Deus abençoe, todo mundo! Maravilha, como é que falo? O que? Na minha vida! Na minha vida! Para que você... Para que na minha vida! Cês tão escondido aqui, né? Achei vocês! Achei vocês! Vai! Uh! 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 Oh! Uh! Uh! Você foi despejada do meu coração E pra morar no tempo parece ser missão Você foi despejada do meu coração E pra morar no tempo parece ser missão O que você foi despejado para que a vida acoláruction E pra morar no tempo parece ser que o seu sonido E pra morar no tempo parece ser missão Você foi despejado, você foi despejado E pra morar no tempo parece ser missão Amém.